No tag de volta, gurizada, a gente tem que falar sobre um assunto que é muito pertinente para o Grêmio O Grêmio pode ter uma solução, né, para tantos jogadores estrangeiros que terem o seu time E eu vou falar para vocês agora, mas antes, gurizada, eu quero falar para vocês da One X Bet Que está patrocinando aqui o canal, lembrando que tu te cadastrando por lá e botando o cupom no tag 1x Que está aí no comentário fixado, tu já vai estar ganhando 100% de bônus Colocou 50 reais, vai ganhar 100, colocou 100, ganha 200 Super de boa, tu pode ir lá brincar à vontade e ganhar dinheiro Então vai na One X Bet, que é uma casa de apostas confiável e tu vai estar fortalecendo o canal aqui também, beleza? Beleza? Gurizada, então falando rapidamente sobre o limite de estrangeiros A informação é que a CBF está agora analisando aumentar o limite de estrangeiros de 7 jogadores para 9 jogadores Para poder disputar aí o Brasileirão e a Copa do Brasil, né? O pedido veio de um movimento encabeçado pelo Atlético Paranaense em conjunto com outros clubes do Brasileirão E a ideia já foi levada à entidade, mas ainda não teve resposta E cara, eu acredito que vai começar a acontecer isso, inclusive, até porque os times estão bastante unidos Por causa da Liga Forte, da Libra, né? Que já estão agora também se unificando E com isso o Brasileirão vai ganhando mais força Até porque tem vários clubes virando SAF, clubes investindo em jogadores de fora E com isso só agrega valor, né? Aos times e ao campeonato brasileiro E com isso o Grêmio pode ter sim um Cavani Está jogando aí com Cavani, Soteudo, Kahneman, Carbagio, Vila Sante Quem mais? Cristaldo, Bessosi Dá pra colocar Marquezinho aí, ó A gente tem os oito Então, sim O Grêmio busca também esse limite Esse aumento de limite de estrangeiros E pode acontecer, sim Deve acontecer, sim Os clubes estão se unindo para que a CBF mude isso no regulamento E por isso que o Grêmio busca jogadores estrangeiros Não só porque o Grêmio quer jogar a Libertadores Que não tem limite nenhum Mas o Grêmio quer jogar e ganhar também em Brasileirão e Copa do Brasil E vai contar com jogadores estrangeiros E isso é uma ótima notícia Isso é uma ótima notícia Que os clubes estão se movimentando para isso E a CBF recebeu esse pedido E deve fazer algo para que isso aconteça Então, o limite de estrangeiros, né? Pode aumentar de sete para nove jogadores E com isso, poderemos ter Cavani E seja qual for o outro jogador Que vem aí para o nosso tricolor